Existiam várias etnias, vários grupos étnicos e a gente tem Congo, Roçambique, Quiloa, Benguela, Angola. E aí a gente pode ver que tem algumas características diferentes. E eles tinham linguagens diferentes também. Cada grupo falava uma língua e isso os portugueses usaram a favor deles. Por quê? Quando eles sequestravam os estravizados lá, eles iam lá, sequestravam. Existia um tráfico também de pessoas que vendiam os estravos lá. Alguns portugueses foram morar lá e faziam esse tráfico entre as Américas. E eles gravam nos Estados Unidos? Sim, no sul dos Estados Unidos principalmente, que era a parte que era mais agrícola. E todo o continente americano teve escravizados. E aí a maior parte dessa população que foi escravizada veio para o Brasil. Cerca de 60% dos escravos que vieram da África vieram para o Brasil. Porque eles tinham essa grande produção de cana-de-açúcar e aí eles exploravam bastante. O Brasil foi um dos últimos países racional e alto na liberdade dos Estados Unidos. Bom, aí eu estava falando da questão da língua. E aí eles vinham nesses navios, navios negros. Era um espaço que eles vinham, todos eles apertadinhos, comiam muito mal. E aí muitas pessoas morriam nesse canchete. E era jogado no mar. Até para não passar a doença para o outro, né? Porque eles estavam doentes, aí morriam e eles vinham jogar no mar.